Os termômetros continuam marcando temperaturas baixíssimas no sul, no sudeste e também aqui no centro-oeste desde que uma massa de ar frio atingiu o Brasil na última semana e as informações do Instituto Nacional de Meteorologia é que as temperaturas continuam baixas durante toda a semana. O plenário da Câmara dos Deputados começa a discutir amanhã a reforma da Previdência e o fim de semana foi de muita reunião aqui em Brasília. E hoje também é dia de saber quem foi contemplado para receber a restituição do Imposto de Renda nesse segundo lote. A lista com os nomes dos contemplados está disponível em receita.economia.gov.br e aí você pode também ligar no 146, que é o Receita Fone, para saber se vai receber algum dinheiro lá no dia 15 de julho. Essas e outras informações você acompanha aqui na Rádio Nacional, na Agência Brasil, na TV Brasil e também nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto